Piseiro e Paredão 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 Piseiro e Piseiro e Paredão Piseiro e Paredão Piseiro e Paredão Piseiro e Paredão Piseiro e 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 Paredão Piseiro e Paredão Piseiro e Piseiro e Piseiro e Paredão Piseiro e Paredão Piseiro e Piseiro e Paredão Piseiro e Piseiro e Paredão Piseiro e Paredão Piseiro e Paredão Piseiro e Piseiro e Piseiro Piseiro e Paredão Piseiro e Piseiro e Paredão Piseiro e 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 P Meu parceiro Everton Show, galera de São Paulo, tamo junto Os garotões da pisadinha, segura o garotão Vou me sentir carente, vou nunca mais trucar Bateu saudade com a gente, no quarto tocando o terror Saudade da quicadinha malvada, tá sentadinha malvada, gostazinha demais Saudade da tua voz saliente, falando bem decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com uma estrada de perigosa, tua GMD é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com uma estrada de perigosa, tua GMD é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Tô me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto tocando o terror Saudade da quicadinha malvada, tá sentadinha malvada, gostazinha demais Saudade da tua voz saliente, falando bem decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com uma estrada de perigosa, tua GMD é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Como essa lede perigosa, pra Jimmy Dinha vai Jimmy pro papai, os garotões na pisaria Chama o garotão, rica e cama no comando Olha o balanço O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo e você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão dá uma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Meu coração é teu Tudinho teu Seu coraçãozinho é meu Tudinho meu É pra bater no paredão O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo e você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração é teu Todinho teu O meu coração é teu Todinho teu É pra bater no paredão Chama Os garotões da pisaria Falando de amor Galera do Maranhão Tamo junto Os garotões da pisaria Chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim O que? A novinha chegou Chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim O que? Eu quero bota dança Pra dar o ano de ver Eu quero tapar Minha mãe gosta Safadez Eu quero bota dança E foi tapar na raba Foi botadão Foi socadinha na novinha Com pressão Foi tapar na raba Foi botadão Foi socadinha na novinha Com pressão O solino O solino Os paledões Assim, assim A novinha chegou Chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim A novinha chegou Chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim Chama Foi! Eu quero bota dança Foi botadinha na novinha Com pressão E foi tapar na raba Foi botadão, foi sacadinha na noquinha com pressão 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 Um bolso cheio de dinheiro, curta a vida de solteiro todo dia Eu faço tudo que eu gosto, eu banco o meu negócio Tô em casa no X-Box com a Angelinha Chama a gata aqui pra casa pra gente se viajar Chama o Uber e liga o AJBL Eu já deixo o som no palo pra quando ela chegar Tá tocando os garotões, a sacanagem vai rolar Olha o piseiro, toca os garotões da pisadinha Olha o swing, toca os garotões da pisadinha As gata gosta, toca os garotões da pisadinha A gente faz a mão no palo pra quando ela pisadinha Olha o piseiro, toca os garotões da pisadinha Olha o swing, toca os garotões da pisadinha As gata gosta, toca os garotões da pisadinha A gente faz a mão no palo pra quando ela pisadinha Chama o Uber e liga o AJBL É pra bater no paredão Ô sol e desinvestado, hein? Enrique Cama no comandor Os garotões da pisadinha Segura o garotão Eu chamei a novinha pra dançar Geralmente o paredão que eu vou botar querendo Chama na cataca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem trazendo um movimento Eu chamei a novinha pra dançar Geralmente o paredão que eu vou botar querendo Chama na cataca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem trazendo um movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar Geralmente o paredão que eu vou botar querendo Chama na cataca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem trazendo um movimento Eu chamei a novinha pra dançar Geralmente o paredão que eu vou botar querendo Chama na cataca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem trazendo um movimento Pra, 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 pra Olha aqui pra, 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 pra Tô ficando pirado Você, você vai Olha aqui pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar E o borró e o balô, bebê Os garotões, chama os garotões Ai Portal do brega Fugindo o cavaco Alô meninas Vem que vem Os garotões da pisadinha O balanço que vai invadir o Brasil Chama Os garotões da pisadinha Segura o garotão Sente o som Sente o pacadão O som do meu busquinha é a nova sensação Sente o som Sente o pacadão O som da minha rai lutz é a nova sensação Sente o som Sente o pacadão O som da minha pageiro é a nova sensação Sente o som Sente o pacadão O som do meu carrinho é a nova sensação Meu carrinho é equipado, tem até vidro com medo Os bancos são de couro e só toca DVD As mina fica louca quando vê carro passar No toque desse shot eu vou até acelerar assim Sente o som, sente o pacadão O som da minha Hilux é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão O som da minha Bajeiro é a nova sensação Sente o pacadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão O som da minha Bajeiro é a nova sensação Olha o balanço Em nome de peixe, promoções Os garotões, a pisadinha Meu parceiro, Jaca C10 Divulga mais língua, irmão Para que sente o som, sente o pacadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão O som da minha Bajeiro é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão O som do meu carrinho vai assim O meu carrinho é importado, tem até vídeo com medo Os bloco, os bloco são de coro e só toca DVD As mina fica louca quando vê carro passar No toque desse short eu vou até acelerar Vambora! Sente o som, sente o pacadão O som da minha Bajeiro é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão O som do meu carrinho é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão Sente o pacadão O som da minha Bajeiro é a nova sensação Sente o som, sente o pacadão O som do meu Raios é a nova sensação Olha o balaço que domina É pra bater no paredão Sim rapaz, o espetáculo vai começar Em nome de peixe e promoções Os garotões da pisadinha Os garotões da pisadinha Segura o garotão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Menino, aqui o trem é bom As novinhas ficam loucas quando eu abro o paredão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, botei muita pressão Menino, aqui o trem é bom As novinhas ficam loucas quando eu abro o paredão Mas elas gostam de beber e de barriar De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Mas elas gostam de beber e de barriar De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Quando eu mando ela subir Essa gatinha vai e sobe Com ela, ZigBot Ela é sensacional, seu jeitinho que comode Com ela, ZigBot Quando eu mando ela subir, essa gatinha vai e sobe Com ela, ZigBot Ela é sensacional, seu jeitinho que comode Com ela, ZigBot Com ela, ZigBot É a pressão dos paredão Tira o pé, tira o pé Vindo, vitamina, gravando tudo de ao vivo Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, eu tenho muita pressão Menino, aqui o trem é bom As novinhas ficam loucas quando eu abro o paredão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, eu tenho muita pressão Menino, aqui o trem é bom As novinhas ficam loucas quando eu abro o paredão Mas elas gostam de beber e de barriar De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Mas elas gostam de beber e de barriar De saia curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que vai invadir o Brasil Quando eu mando ela subir, essa gatinha vai e sobe Com elas ninguém pode Ela é sensacional, seu gentil que comode Com elas ninguém pode Quando eu mando ela subir, essa gatinha vai e sobe Com elas ninguém pode Ela é sensacional, seu gentil que comode Com elas ninguém pode Com elas ninguém pode É pra bater É pra bater no paredão Com elas ninguém pode Com elas ninguém pode Com elas ninguém pode